Beleza turma, eu sou o Renato do canal Trilhas Gerais e hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo um pouco diferente. Vocês estão acostumados a vir aqui assistir eu descendo as trilhas, mostrando para vocês vários lugares legais para pedalar. E a gente vai mudar um pouquinho a ideia aqui e vou dar uma sugestão para vocês que vai ser o upgrade no rolo de treinamento. Tem muita gente que está usando os rolos agora, já que não está podendo sair de casa. Eu tenho meu rolo aqui já tem muitos anos, já tem mais de 10 anos que eu tenho esse rolo aqui, bicicletinha. Eu tenho uma track antiga, uma track 7.000 nesse rolo para eu poder brincar. E o que eu vou dar a dica agora é como você pode dar um upgrade nesse rolo. Os rolos de treinamento mais sofisticados, a plataforma tem um certo movimento para frente e para trás. Quem pedala nesse rolo já conhece, sabe que quando você dá um pique, a tendência é da bike ficar pulando para frente, lá querendo sair do rolo. E aí eu vou dar uma dica para vocês, como vocês podem melhorar o seu rolo com materiais bem simples. Vai deixar ele um modelo super sofisticado. Vamos lá, o que você precisa? Você vai precisar de uma furadeira, que você tem em casa uma furadeira. Vai precisar de um montamento desse, que é um alicate de rebite, ok? Vai precisar também de esses esticadores, que você compra em material de lona. Vai precisar de quatro esticadores desse. E vai precisar de quatro rodízios de móvel. Rodízio de móvel, só para dar uma ideia aqui, ó. É esse rodíziozinho aqui, ó. Entrei no Mercado Livre e aí só a dica que tem que ser o rodízio fixo. Não pode ser o rodízio que gira, não, tá? Tem que ser o rodízio fixo. Como é que monta isso? Vamos lá, vou pegar meu rolo aqui e vou mostrar para vocês como é que faz isso. Para esquecer de dizer que precisa também dessa calha aqui. Essa é uma calha de alumínio que você compra em loja de material que faz móveis. Então essa é uma calha aqui para correr o armário, correr o rodíziozinho de uma porta de armário. Você precisa de duas calhas dessas, ok? Então vamos lá. Precisa de duas calhas, quatro esticadores e no caso aqui do meu rolo eu precisei de oito rodízios, ok? Então como é que é feito? Você vai pegar o seu rolo e nas distâncias você vai prender os rodízios, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a base original e esses são os rodízios que foram instalados. Então eu coloquei dois nas extremidades e dois no centro, ok? Então são quatro de um lado e quatro do outro. Depois disso montado, eu usei a própria estrutura aqui, ó, que é a base e prendi os esticadores. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Vai furar aqui com a furadeira e prender ou com uma porca, o meu chavão de parafuso, ou com a rebitadeira. O trilho é fundamental porque ele vai dar estrutura para andar para frente e para trás. Ó, montadinho, ó, esticador preso no trilho e o rodízio sobre o trilho, ok? Qual que é a ideia? É esse movimento aqui, ó. O rolo vai poder fazer um movimento suave para frente e para trás. Essa aqui é o conceito dos rolos mais sofisticados e a gente conseguiu adaptar com isso aqui. Vamos lá, algumas dicas. Primeiro, para quem não está acostumado, até eu que estou acostumado, é bom e legal você parar o próximo de algum lugar fixo, na parede, em caso eu tenho essa grade da escadinha aqui. Porque é bem comum você dar uma desequilibrada, então você vai com a mão na grade, se segura aqui para ficar tranquilo, tá? Outra dica que eu acho super legal é pneu liso, ele trepida menos, é menos barulhento. Então se você tiver condição, coloca o pneu lisinho desses de asfalto, em vez de botar o pneu de trilho, que é biscoitudo, que tem aquelas travas. Então o pneu liso é a melhor coisa que tem. Outra dica, a calibragem do pneu é muito importante, que quanto mais vazio o pneu, mais pesado o rolo fica, ele fica mais difícil de pedalar. E quanto mais cheio e mais leve fica. Então você cria o hábito de estar sempre colocando a mesma libras no pneu, que ele não ficar variando demais. Geralmente eu coloco 60 ou 50 libras, depende do que eu querem colocar de carga. Aí eu acho que 50 para esse pneu aqui, aro 26, já tem super bem, fica intermediário. Como é que você aumenta a carga? Basicamente você aumenta a carga do seu pedal aumentando a cadência. Então você passa a marcha, aumenta a cadência, passa a marcha, aumenta a cadência e isso vai fazer com que o rolo fique mais pesado. Então o gasto de energia vai ser maior. Então é uma forma de você aumentar o esforço que você está fazendo em cima do rolo, baseado na cadência e nas marchas. Então são isso. A marcha que você escolher, a cadência e a calibragem do pneu. São três fatores que vão definir qual que é a força que você vai fazer no rolo. E esse é um rolo que a gente chama de rolo solto, rolo de desequilíbrio, rolo de instabilidade, que se fala muito, né? Então só estou dando a dica aqui do rolo de instabilidade. É aquele rolo fixo aí, não tem necessidade de fazer nada disso, de mover para frente e para trás, nem tem problema nenhum, tá? Vamos lá, vamos dar uma treinadinha aqui para ver como é que fica isso. Segurou na grácia, você tem aquele começo e equilíbrio, pode usar taquinho, né? Esquerda, taca os taquinhos aqui e vamos embora, é só começar a cabra lá. Se você quiser aumentar a pressão, aumenta a marcha. Dá para cadalar em pé, mas aí a dica é o seguinte, não joga o peso para o guidom dianteiro. Você vai ficar em pé, mas tenta o centro de gravidade, mas na altura do banco mesmo. Se você trouxer o corpo para frente, tem necessidade de se equilibrar e esse rolo dianteiro que pode desacelerar e você vai perder mais ainda o equilíbrio. Agora repara aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui o rolo movimentando um pouquinho para frente e para trás. É, deu até uma esquentada no corpo. A ideia é essa mesmo. Se gostou da dica, compartilhe com os amigos esse vídeo aí para ensinar como é que dá o upgrade no rolo de treinamento, rolo solto. Deixe seu like, comentário se quiser saber mais qualquer coisa aí sobre a técnica, como montar isso, se tiver qualquer dúvida. Estou aqui à disposição para ajudar vocês. Espero que essa mudança global aí seja para bem de todo mundo. Tenham paciência, se protejam, protejam sua família. E é isso galera. Espero encontrar vocês nas trilhas tão logo que seja possível. Um abração. Bom pré-down para todos. Tchau. Tchau.